Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe este livro aqui, Assuntos da Vida e da Morte, mais um livro de mensagens que foram passadas por cerca de 13 espíritos aos seus familiares através do Chico Xavier. Como sempre, são mensagens que demonstram como eles estão no plano espiritual, como foram recebidos, o que eles estão sentindo com relação aos familiares, o que eles observaram neste tempo recebendo informações dos familiares. Cada um conta a sua história, alguns com mais facilidade para se acostumar ao plano espiritual, outros com mais dificuldade. Este livro aqui saiu a primeira vez em 1991, este que eu estou mostrando para vocês é uma oitava edição, que saiu em 2016. Quem cuida aqui deste livro é o Grupo Espírita Emanuel, lá de São Bernardo do Campo, lá com os cuidados ali do senhor Caio Ramaciotti. E é mais um livro que a gente pode recomendar para aquelas pessoas que tiveram aí a partida dos seus entes queridos. Com certeza essas mensagens são esclarecedoras, são mensagens consoladoras para as famílias que receberam e outras que escutarem também essas histórias vão ter cada vez mais a confirmação de que a vida continua no plano espiritual e que nós não perdemos os nossos entes familiares. Eles apenas mudam de local, mudam de dimensão, mas continuam lá e recebendo tudo que nós enviamos para eles através das nossas preces, dos nossos pensamentos, o nosso amor, as nossas lembranças, tudo isso eles estão recebendo. Por isso que é tão importante a gente mandar sempre mensagens positivas para eles, porque no momento adequado a gente acaba recebendo ali informações deles ou vamos ainda nos reencontrar. Enquanto encarnados, talvez até através do sonho, ou depois desencarnados podemos aí reencontrar com os nossos familiares, como eles mesmos que fizeram os depoimentos contam que foram recebidos lá por seus familiares e amigos. Então fica mais uma sugestão de cartas do Chico Xavier, assuntos da vida e da morte, cartas que foram psicografadas pelo Chico Xavier. São espíritos diversos. Até uma próxima oportunidade e que a graça de Deus e de Jesus esteja com todos vocês.